É normal pensar que a gordura no fígado é o resultado da ingestão de alimentos gordurosos, como frituras, bacon, batata frita, banha de porco, chocolate e outros alimentos que não são considerados saudáveis. Mas, apesar de eles também não fazerem bem para a saúde, o que poucas pessoas sabem é que o que aumenta a gordura no fígado são os carboidratos e bebidas alcoólicas. O fígado é o órgão responsável por uma série de funções no corpo. Entre essas funções está o auxílio da digestão das gorduras que são ingeridas. Ele processa os carboidratos, lipídios e proteínas consumidas, dando destino a esses componentes, encaminhando o que servir para dar energia e armazenando o que exceder. Quando uma pessoa começa a consumir mais gorduras do que é aconselhável, essa gordura, que é transformada em insulina, fica excedente no organismo. Com a insulina em excesso, o corpo entende que a energia pode ser armazenada. Sendo assim, um dos locais mais prováveis dessa gordura ser armazenada é no fígado. Antes de continuar, eu gostaria de te pedir seu apoio para continuar produzindo conteúdo de qualidade para o canal. Então, se você puder me ajudar, já deixa o seu like nesse vídeo. E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Aqui tem conteúdos atuais e úteis para uma vida melhor. E continuando, a estetoase hepática é uma doença do fígado que, se não tratada, pode provocar sérios prejuízos ao órgão. Não existe nenhum medicamento que proporcione a cura total dessa doença. E apesar de existirem remédios que podem ajudar, os médicos que tratam o problema recomendam que a pessoa doente modifique seu estilo de vida, tendo uma alimentação balanceada e praticando atividades físicas. Algumas causas da doença podem ser o ganho de peso, sedentarismo e resistência à insulina, além de fatores genéticos e um estilo de vida não saudável. Quando o fígado inflama, outras doenças podem se desenvolver, como o diabetes do tipo 2, cirrose e hepatite. No início, a doença pode não produzir sintomas, mas com o passar do tempo, alguns indícios podem ser percebidos, como barriga inchada, dor abdominal, aumento do fígado, dores de cabeça constantes, cansaço e fraqueza. Mas quando os níveis de gordura no fígado aumentam mais, outros sintomas podem surgir, como inchaço nas pernas e pés, hemorragias e icterícia. Por não possuir sintomas, inicialmente, na maioria das vezes, a pessoa doente só descobre o problema por acaso. Ao investigar por meio de exames, outra queixa. Por isso, é de suma importância fazer um check-up anual para saber se sua saúde está perfeita. Quando não tratada, a esteatose hepática pode se transformar em cirrose e até mesmo num câncer de fígado, sendo necessário um transplante do órgão. E aí? Você identificou algum sintoma da doença? Então não dê bobeira com a sua saúde e procure já um médico para se consultar. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!